Amor, chateira do Brasil, vai! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tô lá,ê, brisa,ê Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No papinho, faz assim Venê, venê, venê em mim Hoje que eu já tô facinho Tô fac, tô fac, tô fac Então Toma, toma, toma 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 Tom Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Chava que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Lolaê, brisaê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papim, faz assim, vene, 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 vim Hoje que eu já tô facinho, tô fatofa, tô facinho Então, toma, 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 toma... Toma, 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 toma LX no verde, dois.0 É o bravo Reto LX